Por ocasião do Encontro Mundial das Famílias, a diretora criativa da Rede Vida, Mariana Monteiro, faz peregrinação pelas quatro Basílicas Papais em Roma, para rezar especialmente pelas mães, pelos pais, avós e crianças do Brasil. É tempo de rezar pelas famílias. A nossa peregrinação começa na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Considerada a cabeça e a mãe de todas as igrejas do mundo, por ser o primeiro edifício construído para a reunião dos cristãos. Antes dela, os fiéis costumavam se reunir em espaços com paredes, mas sem um teto. Hoje a imponente e histórica estrutura nos acolhe e nos conduz a uma profunda experiência de fé. A começar pela sua porta santa, símbolo de misericórdia e esperança. A partir dela, a diretora criativa da Rede Vida começou a oração do terço. Mariana Monteiro pediu pelos pais que enfrentam dificuldades na educação dos filhos. Pelas famílias que sofrem por problemas de saúde. Pelo desemprego, pelas brigas constantes, desentendimento, divórcio. Que a luz, acesa diante da imagem de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, trazida para cá pelo Papa Francisco, possa iluminar o caminho de todas as famílias do Brasil. Maria, Mãe da Igreja, rogai por todas as mães brasileiras. A apresentadora da Rede Vida continuou suas orações diante do altar principal da igreja dedicada a São João Batista e São João Evangelista. São João Batista, rogai pelas famílias brasileiras. Nossa peregrinação em Roma, em ocasião do Encontro Mundial das Famílias, continua amanhã. Vamos rezar juntos com Mariana Monteiro, na Escada Santa e em um lugar muito especial para o Papa Francisco, a Basílica de Santa Maria Maior.